E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote de veículos. Aí para o seu GTA San Andreas, este pacote de veículos aqui foi montado pelo T-Master 510, ele é do México, mexicano, um amigo aí que compartilhou comigo aqui para me estar compartilhando com vocês. Então ele montou os veículos, ele adicionou todos os veículos e eu fiz os ajustes de cores, de movimentação do veículo, altura dos pneus, roda em relação ao chão, suspensão, fumaça do escapamento e por aí vai. Tudo que era necessário para deixar eles funcionando direitinho aqui, veículos de duas portas com veículos de duas portas, originais do veículo, veículos de quatro portas adicionados a veículos de quatro portas e por aí vai. E o mais importante neste pacote é que ele é ultra leve, são veículos esportivos, tipo os Lamborghini, Ferrari, Mustang, esses veículos mais esportivos, né? Esportivo mesmo praticamente. Vai ter uns exóticos aí também, uns popularzinhos, para poder completar o pacote 100%, vai alterar tudo aí no GTA San Andreas. Então eu vou demonstrando aqui para vocês verem rapidamente, tá? Vou tentar demonstrar o mais rápido possível, porque são vários veículos aqui, ó. Temos aqui uma moto aqui, Titã, as cores já tudo ajustada, todas as cores de veículos, conforme o veículo, tá? Bicicleta, também temos aqui uma bike bacaninha, BMX. Todos os veículos são leves nas estruturas 3D, pesando entre 1MB, 2MB, pode ter algum que chegue a 3MB, mas é pouco. A maioria é tudo menos de 1MB. Por aí, sempre variando assim, ó. Por exemplo, essa moto Freeway aqui, ó. Você vê pela estrutura dela, ó, 3D, que ela é muito básica. Então é assim, ó, todos os veículos vão ser assim, ó, as rodas, é tão leve que chega a ser até meio quadriculadas, os polígonos da estrutura 3D do veículo, ó. Para deixar bem leve mesmo, tá? O tamanho está equivalente a uns 500MB totais. O tamanho do pacote, tá? Então é assim que vai ser todos os veículos. Aqui, ó, a 900MB aqui, por exemplo, ó. Olha só a estrutura, é bem leve, ó. Ó, a roda. Aqui, ó. Estrutura 3D, bem leve mesmo. Moto policial. Essa 500MB aqui tá muito louca, ó. Tá bem leve, mas tá bem feitinha, né? Ó, você vê ali o detalhe do motor, a estrutura 3D, bem simples. O que demonstra o desenho do motor é a textura, tá? Não tem muito, muito, muita arte de trabalho na estrutura 3D, tá vendo? Então isso fica muito leve nos veículos, ó. Todos vão ser nesse padrão, tá? Ah, 600MB também, ó. Muito bonita. E o mesmo esquema. A textura. A estrutura 3D dela, bonita. E leve também. Pizza Boy aqui, ó. Muito levezinha, básica. Quadriciclo também, ó. Bonita, bem leve, ó. As rodas aqui, ó. Bem leve também. Você vê até os quadriculados dos polígono da roda aqui, que é meio quadriculado, ó. Pra deixar ela bem leve. A Sanchez também. Oi, Feire. Admiral aqui, bonitão, ó. Vou passando os veículos aqui pra não ficar tão pesado, ó. Temos aqui o Alpha. Deixa eu demonstrar aqui, ó. Esse Mustang, pra vocês verem que... Você... Já comentar aqui um negócio aqui, ó. Eu uso no meu GTA San Andreas o extensor de sombras. É pra deixar as sombras mais realistas. Eu já postei isso daqui. Eu acho que é do... Do Rio Suu, que se eu não estiver enganado. É a sombra. A sombra dos veículos, dos pedestres, fica bem mais realista, tá vendo? Mas só que tem um porém. Pra usar com este pacote aqui, não é todo veículo que se adapta direitinho a esse mod de sombras realistas. Tá? Como você pode ver aqui, ó. O veículo tá meio escurinho a pintura amarela. Mas o aerofólio dele aqui em cima, olha só como tá um amarelo bem claro. E isso... Você encontra em outros veículos também. Esse efeito... De... De sombra na... Na textura aqui do... Na estrutura 3D dos veículos, né? Deixa eu ver se eu encontro outro aqui, ó. Esse aqui também, ó. Olha só. O caputrilho, ó. Isso é porque quando esses veículos foram feitos, por eles serem já bem antigos, esses veículos... O... Não existia ainda o extensor de sombras. Para que os autores do veículo pudessem usar e testar, tá? No... No... Esse... Esse esquema de extensor de sombras. Tá? Então... Se você desativar aqui, ó. No... Ajustar vídeo, ó. Aqui, ó. Qualidade, ó. FX aqui, ó. Desativar, deixar no baixa e no low. Ele desativa o extensor de sombra, tá? Então, ele mantém somente as sombras originais do GTA San Andreas. Que são aqueles quadradinhos pretos que você vê abaixo do veículo. Tá? O extensor de sombra é um complemento. Então... O pessoal editou os vídeos sem ter a base do extensor de sombra. Por isso que você vai ver quase todos os veículos com bugs nas sombras. Então, essa daqui é o que você vê nos veículos, ó. Tá? A sombra original do jogo tá ali embaixo. Aquele quadradinho preto. Tá ouvindo? Então... É mais ou menos isso daí, tá? E até hoje em dia tem gente que faz os veículos. Mas não utilizam o extensor de sombras pra poder ver se tá bugado ou não. Pra poder corrigir. Mesmo sabendo que tem, não sei o que que é. Se é por preguiça ou por não saber. Eu não sei. Mas tá aí, ó. Pra mim, não tem um problema de utilizar ele com o extensor de sombras do... 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 Do DK não. Acho que é do... Do Rio Sul que o extensor de sombras. Eu não lembro. Eu já compartilhei. É só colocar aí sombras mais realistas. O que vocês acham? Aqui, ó. Ajustar vídeo. Avançado. Colocar no médio. Aqui, ó. Já aparece. A sombra. Do... Ativo mod. Olha aí a sombra, né? Até a sombra... Aqui dos dois veículos aqui ficam... Só que nos pedestres eu acho que não vai aparecer não, ó. O pedestre fica a original ainda, ó. Deixa eu aumentar pro máximo pra ver se altera. Eu acho que tem que reiniciar o jogo pra poder aparecer. Ah, não. Ali, ó. Coloca no máximo e já aparece o CJ, tá vendo? Não precisou reiniciar a sombra do CJ no chão. Então é o mesmo esquema aqui com os veículos, tá? Eu não... Não tem... Não tem... Pra mim não há nenhum problema de utilizar o extensor de sombras. Mas se incomodar vocês, é só desativar aqui, ó. Simples. Ou você remove também aí do seu próprio GTA o extensor de sombra. Dependendo que você fizer aí, ó. Então tá aqui os veículos, ó. Os veículos com a estrutura muito boa, né? Eu tava demonstrando isso aqui, ó. O Ford Mustang aqui. Escapamento tudo certinho, saindo fumaça dos dois lados, tá? Tudo ajustado, muito leve. Por eles serem leves, eles não são funcionais. Se forem... Se fosse para eles serem funcionais, eles seriam muito pesados. Seriam igual aquele pack de veículos Sport com funções de painel ativo, steering e inverte. Eu acho que é assim a pronúncia lá. Eu já postei há muito tempo. É um dos meus melhores pacotes de veículos. E repare que esse veículo é tão leve que ele não tem junta, ó. Ele tem uma risca preta que separa o desenho da porta aqui, ó. Quando abre, é uma risca preta, ó. Ele foi... É como se ele tivesse sido reduzida a estrutura 3D dele, os polígonos. Então, a maioria dos veículos vai ser nesse naipe, ó. Você vê uma risca preta. Em vez de ver um polígono aqui, ó. Vai ter um dos outros veículos que vai ter polígonos, ó. Que nem esse daqui, ó. Você tem muito polígono 3D esse aqui, ó. Mas ele é leve. Tá vendo a porta? Você já vê uma junção da porta aqui, ó. Quando abre. Você vê uma abertura. Em vez de ter um risco preto. Isso aqui deixa o veículo pesado. Muito polígono. Tem um amigo aí no canal aí que ele faz um serviço. É o RetroGamer. Eu acho que era assim o nome do canal dele. Ele manja muito de diminuir o peso dos veículos. Ele remove polígonos extras, adicionais. Fora outros erros que o pessoal deixa dentro dos arquivos DFF. Que acaba bugando aí o seu GTA. Então, tá aí, ó. Vamos continuar a demonstração rapidamente. Eu já postei o... Eu já postei alguns veículos que ele melhorou. Deixou bem leve para o GTA San Andreas, né. Que ele melhora do RetroGamer. Mais pra frente eu vou postar mais também pra ele, ó. Então vamos lá, ó. Onde é que eu estava? Eu já me perdi. Admiral. Alfa. Aqui, ó. Ambulância. Tudo ajustadinho. Bagagem. Bandito. Bansher. Tá vendo? Só veículo... Com estrutura boa mesmo, ó. Bf-jecto. Blade, ó. É bem leve os veículos. Os veículos tem cara... Ficam muito bem com essas novas versões de ENB séries. Os modelos 313. É 313? É. Que é o estilo MMG. Esses novos ENB séries, ó. Os reflexos ficam bem neles, ó. Tá? Como por ele ser leve, você ainda vê umas... Uns... Efeitos de reflexo quebrado aqui na estrutura em cima do paralama aqui, ó. É um veículo bem... Ó, uns quadriculados. Você ainda consegue enxergar. Por ele ser bem leve, né? Então tem que dar uma reduzida nos polígonos mesmo. Pra ficar... Poder ficar leve. Não sei onde o... O Master 510 atirou esses veículos. Não sei se ele trabalhou em cima dos veículos pra reduzir o... A estrutura também, eu não sei. Não perguntei. Ele me passou já pronto o pacote. E eu tô compartilhando. Olha aí, ó. Que bacaninha, ó. Box Ville. Bravura. Olha essa Lamborghini aqui, ó. O sol gosta bastante, ó. Super leve. Tá? Não é funcional. Não é funcional. Não dá ré nem nada. Como eu já disse. Se fosse funcional, ia ser muito pesado. Daqui é pack de veículos pra PC da Xuxa, ó. Você não consegue ler nem o SuperLegera aqui do lado, ó. De tão leve que é. Tão básico que é. A estrutura. A roda também, ó. Então... Pro GTA San Andreas, ó. Tá muito top. Bem ajustadinho. O... O Handing. Que é a movimentação e aceleração. Deixei bem pesado. Estilo de GTA V. Que eu utilizo... Que eu utilizo... O Handing que foi postado lá na... Acho que foi na Mix Mods, lá. O Handing estilo GTA V. Então, eu sempre uso ele pra todos. Aí eu vou configurando... Todo veículo novo que eu adicionar. Olha aqui um outro veículo com a roda bem louva, ó. Rode. E vamos lá. Vamos raiz rápido. Senão o vídeo vai ficar muito comprido, ó. Nissan aqui muito louco. As cores... Bem vivas também. Preto que não costuma ter nos veículos. Agora tem, né. O preto não vem nos veículos originais de GTA San Andreas. Mas nesses veículos novos... Aqui vai ter. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Aqui tá muito boa mesmo, ó. A estrutura, ó. Tá redondinho, ó. É os mais leves que tem pra fazer download, tá? Tá muito bom mesmo. Bucano. Aqui, ó. O Búfalo. Aqui, ó. O Camaro. Olha essa pintura aqui bacana. Achei muito bacana, ó. O reflexo já veio original do veículo. Esse reflexo forte. Tem uns veículos que tem um reflexo mais fraco. Isso depende de cada veículo. Mas olha essa pintura como tá bacana. Parecendo metalizada. Eu deixei vários tons já pronto pra ele. Pra vocês escolherem, né. Olha, um amarelo, um verde, um laranja aqui, ó. Já deixei já no esquema, ó. Pra dar um... Um feito muito legal. Eu acho que o meu canal é o canal que tem mais pacote de veículos montados. Porque a maioria, eu mesmo que monto também, alguns que eu já postei. Muita gente pede pra me compartilhar. Eu compartilho também, que eu já compartilhei. Os pacos de veículos brasileiros, né. Eu acho que é só no meu canal mesmo. Eu ainda não cheguei a pesquisar pra ver se outras pessoas compartilham. É claro que... Se compartilhar, eu vou pegar e vou ajudar a divulgar também. Aí, eu vou testar, vou ajustar e vou mandar ajustado. Porque se tiver alguma coisa errada, eu não vou compartilhar nada errado. Não gosto, me incomoda. Olha aqui um top também, essa Ferrari. Por isso tem muita coisa que eu nem posto ainda. Muita coisa que eu não postei, eu... É porque ou não funcionou no meu GTA ou eu não tive tempo de verificar. Essa Kombi aqui, já tem uma cara ela, hein. Essa Kombi aqui, da Iniciativa Dharma. Alguns devem conhecer, outros não. Para quem não conhece essa Kombi aqui, ela é do seriado Lost. Para quem nunca assistiu esse seriado Lost, mano. Muito louco esse seriado Lost. Do começo... Do começo até o fim daqui. Muito louco. O seriado Lost parece que é um... Começa contando de trás pra frente a história. O enredo lá do avião que cai na praia. Muito louco. Quem não assistiu... Veja só o primeiro capítulo, que vocês vão ver. Para quem nunca assistiu. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas essa Kombi aqui, aparece na ilha. Eles encontram aqui, aquele gordinho cabeludo. Eu esqueci o nome dele. Encontra essa Kombi aqui, escondida numa ilha. Ninguém sabe como é que foi parar nessa ilha Kombi lá. Que é uma ilha deserta, inabitável lá. Então, é da hora a história de Lost. Essa Kombi aí é do Lost. Eles conseguem fazer até ela funcionar. É do mesmo jeitinho que você está vendo aí, é ela. Então, temos aqui um caminhão de cimento. Outra Ferrari aqui, bacana. O Clover também. Olha esse daqui. A pintura também, o efeito. Coloquei várias cores. Mas olha o efeito de metalizado. Como se fosse um perolalizado. Pintura perolalizada. Olha só. Que louco que fica a lataria do veículo. Olha. Isso é um veículo leve, né? O cara fez uma graça aqui na pintura. Bacaninha. Muito legal. Cadê? Clube. Os veículos básicos. O ônibus. Colheitadeira. Outra Ferrari bacana, esportiva. Caminhão. O tratorzinho. Caminhão basculante. Dune. Elegante aqui. Top também. Essa BMW top. Bem levezinha também. Você vê que o desenho é riscos. Olha só. Elegante. O Elegia aqui também. Mustang top. O Emperor. Enforcer. Esperanto. Bacaninha. Euros. Outro esportivo. FBI Rancher. O carro do FBI aqui. Esse Feltzer aqui. Olha. Ele é super leve. Mas olha como fica muito bonito o veículo. Olha só. Você vê pela lanterninha dele aqui que a estrutura dele é leve. Os riscos pretos aqui. Para dividir a lataria. Mas olha só. Quando deixa bem redondinho. Bonitinho. Nem dá para perceber. É um veículo básico. É um veículo básico. É um Feltzer. Caminhões de bombeiro. Uma Audi aqui. Muito louca. Aqui que eu adicionei. O veículo que estava aqui. Estava dando umas bugadas. Então eu tive que trocar de veículo. Olha a Audi aqui. Nem vidro no farol tem. Mas olha só que está. Top. Uma Audi S3. Flatbed. Caminhãozinho. Empilhadeira. Fortuny. Glendalha. Esse carro aqui é muito bonito. Esse Glendalha aqui. Um azul. Olha só como fica muito bonito o veículo. Greenwood. Eu coloquei bastante esses veículos aqui. Também ele adicionou. O Master 510 adicionou esses veículos grandes. Antigos. Estilo Cadillac. Galaxy 500. Parecido. Da GM. Esse aqui é um Bilk. Gigante o veículo. Tem mais uns quatro dele aqui. Vai ficar bem legal. O Grimold. Hermes. O Fusquinha aqui não pode faltar. Fusquinha mais leve que tem aí. O Cachorro Quente para o Vendedor. Hot Knife. Olha o Hot Knife. Escapamento somente de um lado. Saindo fumaça. Porque o outro lado não tem. Então eu desativei o do outro lado. A altura está boa das roda. Isso aí você pode se divertir. O Hot Trina. O Hot Trina. Está saindo o escapamento só de um lado. Aqui. Está vendo? Fumaça. Hot Trina. O Hot Trina. O Hot Trina. O Hot Trin A. Que é assim que se fala. Tem o Hot Trin. Que está aqui invisível. Que não aparece em cima do Junta. E aqui. O Hot Trin. É esse vermelho. Tem o Hot Trin B. Que é esse aqui. E o Hot Trin A. O Hot Trin B. Ele. Ele tem dois escapamentos. Só que vai sair fumaça apenas em um. Porque. Os três Hot Trin. O A e o B. Utilizam o mesmo. Handling. A mesma linha de ajustes. Do veículo. De altura de rodas. De velocidade. Utilizam a mesma. Então se eu colocar. Para escapamento. Sair fumaça. Neste veículo aqui. No Hot Trin B. O Hot Trin A. Vai sair também nos dois. Aí vai ficar estranho. E o Hot Trin G. G também. Né. Então eu prefiro. Deixar saindo só em um. Porque o A. Sai somente em um. E o Hot Trin normal. Também só sai em um. Então o outro lado. Não tem problema não. Deixar saindo só em um. Porque se alterar. Para deixar saindo em dois. Vai ficar estranho. Esses outros dois veículos saindo. Fumaça da onde não deve. Olha o Peugeuzinho aqui. Top. Aí ó. Mas nada que vá atrapalhar vocês. Tá. Tudo tem um motivo. Huntley. Rustler. Olha só esse daqui. Que bonito. Hyundai Genesis. 3.8. Ainda vai chegar no Brasil. Isso aqui ó. Daqui a uns 10 anos. Chega esse carro aqui ó. Olha só. Farol bonito. Você vê que. Você vê os polígnos. Quadriculado ali do farol. Da lente do farol. Mas tá aí ó. É isso que é bacana né. A porta. Nem colocou a porta abrindo. Para não dar o trabalho de. De deixar o veículo pesado. Aí meu Deus. É como se nem tivesse porta. Tivesse só a textura ali. Transparente ali. Qual que eu tava. O rosto ali já. Foi aqui ó. Infernos. Essa Mercedes aqui. Tá top. É. Olha. Várias cores bacanas. Preto ó. Sempre veículo preto. Olha só. Preto é a Mercedes. Tá. Muito bonita ó. Você engana facilmente. Um pacote de veículos leve aí. Pra quem tem o. Laptop da Xuxa. Ou um notebook aí. Bacaninha. Bem leve ó. Olha só a noite. Como fica bem legal né. Ó. De noite você pode até diminuir. Totalmente o brilho aqui. Dependendo do seu NV Series ó. Fica bem mais realista ainda. Olha só. Os reflexos. Trabalha muito bem nos veículos. Depende do NV Series. Olha só. Como fica realista né. Nem fala que é um pacote de veículos. Pra PC fraco. Então vamos lá. Esse aí é o. Infernos. Intruder ó. Um carrão grandão. Estilo Galaxy 500. Gester. Journey. Kart. Kartzinho. Eu coloquei também o mais levezinho que tinha ó. Olha os poliguinos dele ó. Redondinho ó. Ó. Até a fumacinha eu coloquei pra sair. Porque no kart normal não tem essa fumaça. Nesse aqui eu coloquei. Porque tem um escapamento. E o motor. Então não fica. Não fica. Fica estranho sem a fumaça. Tem um bichinho que corre pra caramba hein. Landstalker. Linehune. Manana. Mesa aqui ó. Land Rover. Mobinho lá lá. Monster. Monster B. O pessoal já conhece esses monsters. Monster. Muller. Majestic. Renocleu aqui ó. Renocleu não. Citroën. C4 aqui ó. Rebaixada ainda ó o bicho. Mérito. Aqui é um outro veículo dos grandes aqui. É diferenciado do que eu tinha falado. Esse é grande pra caramba. Cortador de grama aqui. Tuning. Olha só o cortador de grama aqui ó. Que eu achei. Bacaninha ó. Ó. Alpine. Nitro e tudo mais. Olha os reloginhos do bicho. Olha o volante do cortador de grama ó. Caralho. Nebula. Furgão de notícias. Oceanic. Olha o mito. Essa mito. Isso bicho aqui. Esse lance aqui tá muito da hora. As cores ó. Bacana. Branco. Já vai tudo. Olha a porta abrindo pra cima. Tá. Você vê. O desenho aqui. Nas portas aqui que é. É listra. Preta. Então ele foi reduzido. Tá. Algumas partes aqui da estrutura ó. A divisão das portas. Essa listinha preta que divide a porta ó. Vai ficar bem leve. Olha. Muito top. Cadê? Onde é que qualquer esse carro aí. Oceanic ó. Quatro portas. Parker. Patriota. Perenial. Caminhão aqui. Também top. Phoenix. Picador também ó. Pra você fazer as missões. Esse pacote aqui você pode fazer as missões de boa. Tá. Se porventura. Quando você estiver fazendo alguma missão. E a missão travar. Você só desativa no modo de loado. É o pacote. Desativa aqui ó. O pacote aqui. Cadê o parque. Não é isso. É o PC long. Cadê? Tem vários pacotes aqui ó. Parque de veículos esportivos aqui ó. É só desativar e fazer a missão. Pra ver se a missão vai de boa. Passou a missão. Salvou depois só ativar de novo. Eu acho que eu deixei desativado. Deixei ativo de novo aqui ó. E volta a fazer a missão e já era. Isso se caso acontecer tá. Aqui ó. Premiere. Previão aqui ó. Isso aqui também tá. Linda. Isso aqui ó. O vermelho ó. A estrutura dele tá muito boa. Olha só esse Dodge velho. Esse aqui tá top. Muito boa mesmo. Vamos lá, vamos lá. Aí tá. Chuva aqui. Vamos ver. Tava no. Previão. Primo. Rancher. Rancher Lure. Que são iguais esses dois. Ranger da polícia. Outro caminhão. Regina. Bem leve. Esse Regina é tão básico que ó o banco lá ó. Tudo reto. Interior. Pra ficar bem leve mesmo. Remington. Rino. Também bem leve. Romeiro. Ó o Romeiro aqui ó. De arrancada. Funerário ó. O caixão já tá até. Deixa eu ver se tem caixão. Esse aqui não tem o caixão lá dentro. Acho que se alterar o veículo ele aparece o caixão ó. Mas ó o detalhezinho ó. Quando você tá parado ó. Quando você vai acelerar ó. Ó. Arrancada dele que forte pra caralho ali. Levanta a frente ó. Que bacana. Já vai pré ajustado ó. Isso é bem legal hein. Toda vez que você acelerar ó. E. Dá uma arrancada boa pra levantar o defunto. Bem legal aqui ó. Rombeiro ó. Rumpo. Sabre aqui ó. Muito louco. Sadler. Sand King. Savana aqui também já. Com a textura bacana. Sentinelo. Seguricar que é um caminhão. Slanvan. Solai. Star Ford. Stallion. Que é o GT. Stratum. Strat. Super GT. Sultan. Sunrise. Suatvan. Levezinha. Sweeper. Também leve do McDonald's aqui. Tá. Roma. Aqui ó. Um fúsel com roda dub. Esse fúsel é muito leve ele tá. Muito leve. Qual que é? Está Roma. Tampa. Taxi. Top Fun. Tornado. É um Clio bacana. Rebaixado. O reboque também tá muito bom. Trator. Caminhão de lixo. Outro reboque aqui. Turismo. Uma Ferrari. Uranus. Caminhão de luz. Vincent. Outro aquele modelo daqueles carro grande né. Virgo. Mercedes. Voodoo. Vortex. A pessoa já deve conhecer esse Vortex. É antigo pra porra. Só que tá todo ajustadinho aqui ó. No meu pacote aqui ó. Ele não fica andando pra frente e pra trás. Escorregando sozinho ó. Você empurra ele e ele fica parado ó. É os ajustes corretos. Que eu fiz dele aqui tá. Então ó. Olha aí o Vortex. Bacana. Acho que é o Vortex do jogo Half-Life. Eu não lembro mano. Faz tantos anos. Mas tá aí ó. Vortex. Ajustadinho. O Alton aqui. Bacaninha. Ele vai alterando os lixos na caçamba dele ali. Os objetos. O Austin. O Williite. Um carro antigo que não pode faltar. O Ildison. O Porsche. Senhor Wolpe. Yanker. Yosemite. E. ZR350. Aqui ó. Bacana. Esse aqui é leve. Esse aqui é leve ó. A roda. Olha a roda. Parece um espelho. Toda quadrada. Nem tem. Nem tem textura isso. Nessa roda aqui eu acho. Essa daqui é pra ficar leve mesmo. Tem até nenhuma ali embaixo. Se vai acender a noite eu não sei né. Eu acho que não. Ah tá. Dá uma iluminadinha assim. Bem sem vergonha. Ah mas já tá. Já tá de bom tamanho. Vamos ver aqui ó. Depois de R$350Z. Temos aqui um articulado. Aqui ó. Outro articulado. Mais outro articulado. Tá. Aqui tem que tá completo. O pack completo. Bem leve. Por isso que tá uns 500 Mega. Porque ele. É bem completo ó. Bag Box A. Bag Box B. Caminhão aqui de. Gasolina. Que é o tanque de gasolina ó. Os utilitários novos. Os barcos. Eita nóis. Olha o tamanho do barco. Elizabeth. Olha o tamanho do barco. Tá até escorregando. Como é que eu vou demonstrar os barcos aqui? É porque é muito grande. Mas dá pra ter uma noção aqui ó. Os novos barcos. Então vem ó. Eu fui inventar de colocar aqui no meio da cidade. Vamos tentar. Vamos mostrar por aqui. Certo. Tá por aqui. Tá por aqui. Então o Coast Guard é. Ó o Jingai novo aqui também ó. Coast Guard é. É muito grande esse Coast Guard. Uma lancha. Deixa eu pegar aqui ó. Acabei de ir caindo aqui no limbo. Eita nóis. Aí. Eu vou tentar que apareceu. Já tem um barquinho aqui ó. Vai sobe lá CJ. Aí. Ó o sofrimento. Cadê os botes? O Jingai. Jet Max. Aqui que ele acabou bugando. Aqui lancha. Marques. Predador. Riff. Speeder aqui. Um veículo de alta velocidade. Spylon. Trópico. E o Vortex aqui. Só lancha que eu não tô conseguindo demonstrar. Porque ele é muito grande. Então. Ela já tem que tá. Já vai. Você só vai ver ela quando já tiver no oceano ela. É muito grande. Certo. Vamos ver aqui. Aviões. Andrômeda. Meu Deus. Que negócio tá aí doidando é tudo. Agora eu lasco. Atirou tudo que não devia. O Beagle. Olha só o Beagle. Pulverizador. Dodô. Todos aviões novos. Bem leve também. O Hydra. Olha o Hydra que bacana. Ele é bem levezinho. Você vê pela textura dele. Que ele é bem leve. Mas. Olha só o aviãozinho novo. Olha como ele fica muito bem. Trabalhado. Olha só. Vai fechando. Vai fechando ali as portinhas traseiras. Olha o Hydra é novo aí. Motorzinho ali. Tem que manter fechado ali as portinhas laterais traseiras. Já era. Eu queria mostrar aqui os aviões grandes. Olha aí. A hélice desse avião. Olha. Dupla. Quádrupla. Top hein. Antonov. O Beagle. Qual que é? Deixa eu tentar. Sair de perto daqui. É um Boeing. Boing. O Boeing é o AT400. O Beagle é isso aqui. Top. Pulverizador. Dá pra ver agora melhor. O Dodôzinho. Um Simplanador. Hydra. Nevada aqui. Militar. Top também. Hustler. 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 Olha o Hustler. Show de bola também. O Chamal. Que chamal. O Chamal aqui é invocado. Olha. Olha. Olha que invocado aqui o Chamal. Skymer. O Skymer tá original. Stunt Planner. Olha esse aviãozinho velhinho. Segunda Guerra Mundial. Helicópteros. Helicópteros. Vamos ver se... Estamos aqui. Cargo Bob. Cinza. Mudou a cor do Cargo Bob aqui. Que é um... Aqueles modelos bem básicos mesmo. Temos aqui um novo Hunter. Que é bem leve também. Leviathan Novo. Leve. Maverick. Maverick Policial. Também. Raindance. Só Helicóptero enfocado. O noticiário tá original. Sparrow. Aquele que fica na água. Você vê que tem as boias. Na base dele. E o Sparrow. Atirador. Enfocado. Que tem a metralhadorinha ali. Certo. Trens. Vai ter também. Tren de carga aqui. Todo sujo. Tem um outro trem novo aqui. Fregge. Parece que tá original. Bom de novo. Vamos ver. Metrô. Esse tá original. É. Uma coisa ou outra. Ó. Tren aqui. E um bondezinho novo. Ó. Tem um bonde lá de San Pierro novo. É esse aqui agora. Bem leve também. Tem pilha dele já foi. E o resto tudo já foi. Só um especial aqui. Que eu não... Deixa eu ver se tem. Tem um Glenn Sheet. E o Sader Sheet. Os carrinhos de controle tão original. Olha só que bacana. Esse carro velho mano. Bem leve. Eu adicionei eles. Pra ficar bacana ó. Olha aí. E é isso aí galera. Acabou bugando aqui ó. No finalzinho. Mas é isso aí. Quem quiser só fazer. Download. Aí. No meu blog. Desce a página do blog até o final. Que vocês já vão encontrar lá. Pela imagem lá. Esse pacote aqui. Espero 5 segundos lá. Clique no download. Espero 5 segundos. E já era. Aí é só. Colocar dentro do seu mod Loader. Tem que instalar pelo mod Loader. Que é o recomendável. Pra não ter dor de cabeça. Como vocês podem ver. Tá funcionando de boa. E se divertir. Beleza então. Então. Fui.